Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do MP do Rio de Janeiro 2019. Essa aula serve tanto para o cargo de técnico como também de analista área administrativa. Vamos lá, vamos resolver uma questão, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Mas agora vamos para a resolução da questão de hoje que diz assim. João criou uma planilha no Microsoft Excel com os valores mostrados a seguir. Na mesma planilha, João habilitou a filtragem de células por meio do ícone filtro nas colunas A, B e C e estabeleceu critérios de filtro para essas colunas. Na coluna A, João selecionou apenas os valores 20 e 30. Na coluna B, selecionou selecionar tudo. E na coluna C, selecionou apenas o valor C. Assinale a opção que indica o número de linhas da planilha que ficaram ocultas após essas operações. Letra A, 0. Letra B, 1. Letra C, 2. Letra D, 3. Letra E, 4. Percebe que a questão pede o número de linhas da planilha que ficaram ocultas. Vamos fazer isso passo a passo? Pessoal, acompanha comigo aqui. Vou pegar o meu Excel, deixa eu colocar aqui do ladinho para vocês enxergarem também a planilha original que tem na questão. E nós vamos copiar exatamente essa mesma planilha. Observa passo a passo para vocês entenderem como é que funciona. Então, vou digitar ali código, vamos digitar ali quantidade, como ele pede, legenda. E aqui do lado vamos botar os valores dos códigos 10, 1 e aqui a legenda A. Vamos deixar também centralizado aqui como ele pediu para a legenda e aqui também para os números, tudo centralizadinho aqui. Como ele pediu, vamos deixar igualzinho. Perfeito. Agora vamos colocar aqui 20, quantidade 2 e letra B. Aqui vamos colocar 30, 3 e C. E aqui vamos colocar 40, 4 e D. Bem, agora que nós construímos passo a passo essa planilha, a questão pede para ativar o filtro. O usuário pode clicar aqui na guia dados do Excel e na guia dados nós temos o botão chamado filtro, que é aquele que a questão pede. Eu vou clicar no botão filtro e assim que eu faço isso, aparece junto aos cabeçalhos, código, quantidade e legenda, umas setinhas. Eu vou escolher aqui código, exatamente o que a questão pede. O que a questão pede no filtro para código? Diz assim, se for para a coluna A, ele diz que João selecionou apenas os valores 20 e 30. Então aqui na coluna A, onde tem código, é para selecionar só 20 e 30. Vamos fazer isso então. Vamos clicar ali na setinha que está no filtro do código e vamos selecionar só, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá para vocês enxergarem, só 20 e 30. Então eu vou desmarcar, selecionar tudo e vou escolher só 20 e 30. E agora eu vou confirmar. Percebe que como eu escolhi só 20 e 30, ficaram aparecendo só os códigos 20 e 30. Bem, continuando, para a coluna B, ele diz que é para deixar selecionar tudo. Então aqui onde temos a coluna B, que é quantidade, aqui então ele diz para deixar selecionar tudo, que é o que está mesmo aí. Então é só confirmar, não mudou nada. Agora, para a coluna C, ele diz para selecionar apenas o valor C. Então aqui, se eu escolher a coluna C, eu tenho que pegar aqui só o valor C. Então eu vou desmarcar o selecionar tudo e vou escolher somente o C que ele pediu. E aí observa que ficou só uma ocorrência, porque só uma ocorrência que fica de acordo com os critérios que ele pediu. Por que isso? Observa, 30, 3 e C. Por que ficou só uma ocorrência? Porque ele pediu no primeiro critério, se vocês observarem, para ficar só 20 e 30. Se ficar só 20 e 30 na coluna A, só ficaria duas linhas. Essa que tem o valor 20 e essa que tem o valor 30, né? Daí ele pediu aqui deixar tudo, mas o tudo, como aqui já era 20 e 30, então ficaria só 20 e 30, o 2 e o 3. E aqui, ele pediu na coluna C só o C. Só o C. Então aí o que ficou? 20 e 30 aqui já deixou só duas linhas. Aqui manteve duas linhas porque ele disse selecionar tudo. E aqui, como ele disse para ficar só o C, tinha duas, ficando só o C, ficou uma linha só. Aí eu pergunto, se ficou só uma linha, quantas foram ocultas? Porque ele pede quantas ficaram ocultas, aparecendo uma só. Mas quantas foram ocultas? Uma, duas, três linhas. Então a resposta aqui, quando ele pede que indica o número de linhas da planilha que ficaram ocultas após essa operação. Ocultas ficaram três, da letra D de Dinamarca. Porque ficou aparecendo uma, mas ocultas foram três após aplicar esses filtros nessa sequência que ele pediu. Então aqui, nossa resposta, a letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!